A falta de responsabilidade no trânsito, o comportamento agressivo do motorista, o que acontece com a educação quando estamos atrás do volante. No último bloco do refrão, vamos saber a opinião da banda 4Giga sobre violência no trânsito. Bem, para a gente ter um dia bom, então, cidadania, consciência do que a gente tem que pedir, esperar e exigir do Estado é a receita para um dia bom todos os dias. A receita é sorrir, acorde e sorrir. Se você acordou e está vivo, como a letra diz, se você acordou, se veja, olhe para você e diga, estou vivo, isso já basta, já é o suficiente. Porque quando a gente passa por uma situação, a gente vê pessoas com tantas dificuldades, ou pessoas como aconteceu comigo, aconteceu já com o Marcelo também, que já sofreu um acidente no passado, e a gente vê quando a gente sofre na carne, na pele, uma situação dessa, é que a gente para para pensar e dá valor ainda mais à vida. Infelizmente, o ser humano tem a questão no campo da filosofia, o ser humano ainda precisa sofrer, perder para dar valor. A gente tem isso ainda, essa vicissitude. Tomara que um dia isso vire uma virtude. Marcelo, você também teve um acidente. Eu me dei bem porque tinha, vamos dizer, plano de saúde. Então, fui atendido pelo Estado, mas também, a condição em que eu me encontrei, quando eu acordei, eu estava enfaixado na maca, todo quebrado, num canto. E não tinha ninguém do meu lado, meus pais já tinham sido avisados, estavam chegando. E aquela, parecia o inferno de Dante. Ali é o purgatório, entendeu? Ali não existe depois. O negócio é ali, é inacreditável. Porque eu acho que é a situação em que o ser humano mais precisa de apoio, mais precisa de alguém, mais precisa se sentir gente. É uma experiência que te traz uma outra visão, um outro peso em relação à visão da vida. Os valores mudam completamente. E aí você começa a dar mais importância, inclusive, para o ser humano, para você e para os outros. Já que você tocou nesse assunto do trânsito, trânsito mata, a gente estava falando agora há pouco da responsabilidade individual de cada um. Também não ficar só colocando a culpa no Estado. Porque todo mundo no trânsito tem a escolha de se apressar cada vez mais, querer cortar a pessoa, querer chegar mais rápido, sempre nessa apiração de acelerar o ritmo das coisas. E é nessa, digamos assim, que as pessoas acabam se atropelando, não só de carro, de moto, mas como ser humano mesmo, sabe? Sai da minha frente que eu quero passar. E isso também até dá para costurar com aquela história do servidor público que está aqui para servir e não para passar na frente dos outros. Tem uma discussão que é além do Estado, que é individual, que cada um tem a sua própria consciência de qual é o seu papel na vida e aí sim partir para uma coisa mais abrangente. No Brasil, a cada hora morrem quatro pessoas vítimas de acidentes de trânsito. São 37 mil mortes por ano e mais de 510 mil pessoas feridas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os gastos com acidentes chegam a 34 bilhões de reais por ano. Em todo o mundo, o erro humano é responsável por mais de 90% dos acidentes. Passa por um momento individual, passa por um momento que você tem que ter uma consciência, tem que ter a sua cidadania, saber que você tem que respeitar o espaço do próximo. Acho que tudo passa por isso, para a gente tentar ter um mundo um pouco menos. Saúde é linkada com a educação. Educação por trás disso tudo. É não esquecer que todos nós fazemos parte de uma engrenagem. Se uma delas falha... Somos força motriz disso tudo. O individual começa para o coletivo. Não existe um coletivo sem o individual andando no mesmo caminho. Porque está todo mundo junto que a gente pode chamar de coletivo. E às vezes é isso que parece. Cada um não está nem aí para o próximo, para o outro. Fora as pessoas que guiam de uma forma que parece que só existem elas no mundo. Eu tive, como eu disse, muita sorte por ter um plano de saúde. E passar por essa experiência que eu tive no hospital público para depois ser transportado para um hospital particular. E aí sim, aí você vê a diferença. É outro mundo. Um ponto interessante nisso tudo, Noemi. Eu fui atendido logo quando eu sofri o acidente e me levaram para o hospital público. E aí eu saí do hospital público e fui para um hospital particular. O hospital particular não quis me operar. Disse que não tinha condições técnicas, profissionais, profissional para me operar. E daí o médico me liberou e me mandou depois para um outro hospital público onde eu fui, graças a Deus, operado. E é uma excelente equipe profissional que me operou. Sou grato ao resto da minha vida. Mas aí é como se você se perguntasse, mesmo com o dinheiro, mesmo eu tendo condições de pagar o melhor atendimento? Não, minha cirurgia, eu me recordo que teve uma hora que ele cotou, o médico cotou, era uma faixa de 100 a 120 mil, essa cirurgia na cabeça. Você imagina ainda que mais que a pessoa tenha uma condição razoável de vida, tirar 120 mil reais assim para fazer uma cirurgia que se você não fizer, você vai morrer. Aí vem a questão financeira, a questão capitalista por trás disso. Então, o Estado também está presente nesse aspecto, a partir do momento que ele faz a regulação dele, através de agências que regulam essa parte, a agência de saúde, a ANS, que faz a parte de regulação de planos de saúde. Mas ainda assim, já é um bom caminho, é um avanço. E a banda 4Gigas está aqui para poder contribuir e trazer essa reflexão para a sociedade e dizer o seguinte, olha, não precisa cair, mas todo o seu dia pode continuar sendo bom, mas você não precisa cair, você não precisa passar para a situação. E o Estado, olha por quem está lá porque está numa situação muito difícil, é muito situação, a situação é triste de ver. Você muda como ser humano depois que passa uma situação dessa. É emocionante. Meninos do 4Gigas, muito obrigada pelo depoimento, muito obrigada pelas expressões e pelas ideias. Gente que agradece. E por fazer-nos refletir que ter um dia bom todos os dias vale super a pena. Como diz a música, coragem para se ver assim e dar bom dia ao dia bom. Como é que a gente faz para continuar ouvindo o 4Gigas? Ah, pois é, nosso site está em construção, né? Banda 4Gigas.com.br. Tem um site que a gente fez também alternativo que está funcionando, oinovossom.com.br barra 4Gigas. Facebook, YouTube, Orkut. Ou seja, a gente está em todos os meios. E estamos também trabalhando junto com essa música, dia bom, preparar o nosso disco, nossa música autoral, nosso trabalho próprio, que a banda já ganhou uma identidade, um caminho, uma personalidade própria e a gente quer ter o nosso trabalho autoral. Está certo, está dado. Obrigado à TV Justiça, programa Refrão. Você aí de casa também pode acompanhar o programa Refrão, escrevendo para a gente, refrão.just.br. E pode também acompanhar esta e outras edições do programa pelo YouTube, www.youtube.com.br Programa Refrão. Semana que vem a gente volta e você fica um pouco mais com Dia Bom. Refrão. Aqui a música dá o que falar. O atalho faz, faz cair, cavalear, beijar o chão, o atalho faz sair de si, bebê-lo como mulher, mas não queira ir agora, se gosta de ficar aqui. O lugar de vez é caixa, cada uma que curtia, fria, fria, e lembrar de mim é fria, eu me esquecer assim é... Bom dia pra você, pra mim, no silêncio o som do dia, coragem pra se ver assim, dar bom dia é um dia bom. Bom dia pra você, pra mim, no silêncio o som do dia, coragem pra se ver assim, quando tudo importa, tudo é bom um dia. O atalho faz, faz cair, cavalear, beijar o chão, o atalho faz sair de si, bebê-lo como mulher, mas não queira ir agora, se gosta de ficar aqui. Jogar de vez é caixa da uma que curtia, fria, e lembrar de mim é fria, eu me esquecer assim é... Bom dia pra você, pra mim, no silêncio o som do dia, coragem pra se ver assim, dar bom dia é um dia bom. Dia pra você, pra mim, no silêncio o som do dia, coragem pra se ver assim, pois tudo importa quando é bom um dia. Que dia bom, que dia bom, bom dia, dia bom, bom dia.